MULA INOCENTE! Boa tarde, presidente Lula! No final do governo, segundo o governo Lula, ele cria a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o documento mais avançado na temática de direitos humanos assinados pelo presidente da República no mundo. Eles dão sentença do jeito que eles querem, perseguem quem eles querem, né? Então, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Lula livre e da paz, prêmio Nobel e nós cantando em forró, rap e cordel os direitos de Lula respeitados. E ver Lula preso por um monte de promotorzinho, fascistinha, por um juiz autoritário, é muito triste. Mas eu acho que Lula está acima dessa prisão. Lula já está numa outra condição. Lula está para a democracia como Mandela teve para a luta contra o racismo. Que além de ser uma vítima de violações de direitos humanos, ele é o sujeito que mais construiu política pública de direitos humanos na história do nosso país. E aí